Fala galera do YouTube, como é que vocês são? CP aqui na área, cara tem tempo que eu não gravo, né, tô meio cansado, essa semana eu dei uma folga pra mim, é, não saiu tanto vídeo no canal, a partir de segunda-feira, hoje é sábado, tá, é, a gente tá dando descansada, passeando, fazendo algumas coisas, porque afinal de contas a vida não é só YouTube, né pessoal, e aí na segunda eu vou começar a gravar novamente, Gente, não tô me preocupando se vai sair o vídeo ou não, eu tava precisando desse descanso, enfim, é, vamos lá, hoje nós vamos continuar a nossa saga do Maguito CP, esse Maguito maravilhoso, e a gente vai atrás de algumas coisas muito importantes, né, nós vamos hoje atrás do melhor cajado do jogo, não é esse daqui, tá, o melhor cajado também, não é esse aqui, ó, Que a gente tem, tá, que precisa de 52 de inteligência, e a gente tá com, é, 29, tá, então não é esse, o melhor cajado também, é, não é esse, tá, e também não é esse, vou mostrar pra vocês a localização do melhor cajado do jogo, tá, a gente tá querendo deixar o, o personagem o mais forte possível, tá, Tá, e pra isso eu vou ter que redistribuir novamente o meu ponto, tá, pra deixar o personagem bem parrudo, é, eu vou tirar um pouco da fé, porque, fé eu não vou usar agora, tá, mas, eu vou precisar desses pontinhos da fé, então vou redistribuir de novo, é normal fazer isso, Então vamos lá, é, vitalidade tem que ficar em 21 mesmo, não tem jeito, aqui eu vou deixar em 18, tá, tá bom, aqui eu vou deixar em 12, 13, força, e vou ter que deixar em 16, pra empunhar a minha arma, Tá, destreza, pode até tirar, não preciso, agora, fé eu não vou usar, tá, e vou deixar tudo com inteligência, ok, porque, eu vou precisar upar o nosso personagem, pra poder usar o cajado, tá, ele precisa de 52, de inteligência, então eu vou tentar chegar isso aqui em 52, tá, Poderia diminuir um pouquinho aqui, porém as cinzas, que eu preciso usar, que é a cinza do mímico, ela necessita de inteligência, tá, poderei diminuir um desse aqui, por 40, mas mesmo assim ainda vai ficar faltando, né, pra usar o cajado, então, vai ser bem complicado, De repente, eu não uso a cinza, né, apesar do que ela é muito boa, né, e ela já tá no mais 10, e aí eu, eu diminui também a vitalidade, mas eu acho que, eu vou deixar assim mesmo o personagem, tá bom, tá, então vamos lá, Objetivo nosso é chegar em 52 de inteligência, fechou, vamos buscar o cajado, mesmo que eu não vou poder usar ele, eu vou buscar ele, tá bom, onde é que tá esse cajado, vou mostrar pra vocês a localização agora, Bem pessoal, é, bem pessoal, pra você pegar esse cajado, você tem que vir nessa região que eu tô mostrando aqui, ó, no mapa, tá, essa região aqui, ok, nessa região, você vai ter a Célia da Cidade de Feiticeçaria, que é esse local aqui, maravilhoso, muito bem feito, um espetáculo da, da produtora do jogo, tá, E a gente vai precisar fazer o que, a gente vai precisar, é, acender três torres, pra poder abrir a porta, tá bom, então a gente vai dar uma explorada aqui hoje, vou pegar meu cavalinho, tô de bola, Podemos usar o nosso mímico, ó, tá vendo, é, não vou matar ninguém, vou enfrentar ninguém, só passar aqui mesmo, tá, pra gente encontrar as torres, a primeira torre, você pode acessar ela, Aqui, ó, tá vendo que as portas estão bloqueadas, pra quem não pegou a semente, tem uma semente aqui, ó, como é que libera essas portas? Liberando aqueles sinos ali, ó, acendendo aquelas torres ali, sai meu filho de mim, então, vamos lá pra gente acender as torres, a gente pode subir por aqui, Aqui, tem que visualizar o esquema aqui, pessoal, por aqui, ó, aqui, aqui, se você quiser, você pode voltar aqui, porque tem um item pra pegar aqui, ó, A gente pode pegar os cara velho, tá lá na minha célula, ali a gente tem mais uma torre, tá vendo, aquela ali, nós vamos subir lá, eu lembro que eu já tinha subido em uma, pelo menos, vamos lá, E aqui, eu posso descer, vou subir nessa escadinha, maravilha, né, show de bola, e aqui nós vamos acender essa torre, Que beleza, hein, que beleza, ok, acendeu essa torre, mostrar a localização aqui pra vocês, de todas, ela fica mais ou menos aqui, ó, tá, O idião é aqui, a primeira fica aqui, ó, nesse cantinho, certo, tem um item pra pegar ali, se você quiser, você pode pegar, Aí você pode pular aqui, ó, Vamos matar esse cara, Magia tão absurda e forte, né, beleza, Maravilha, Podemos subir aqui, Um carinha atacando a gente que nem louco, Próxima torre, onde ela tá, tá ali, ó, tá, Então a gente vai vir por aqui, Vamos pular aqui, Não, vai ter que voltar de novo, Subir, Vamos descer aqui, ó, Aqui, Boa, Vamos descer, Subir novamente, Esse jogo é uma obra-prima, pessoal, Tô dando uma vacilada aqui, Tô dando uma vacilada, Parou de gravar, pessoal, Mas eu vou explicar de novo pra vocês, tá, Não tem problema não, A gente precisa abrir aquelas portas ali, ó, Ali tem umas portas bloqueadas, Dessa fechadas, tá, E a gente tá nesse local aqui, ó, Que é nessa região, tá, Nessa região, A gente tem essa Célia Cidade da Feitiçaria, Você não vai encontrar ela, Se você não encontrar os Totem, E liberar os mapas, São três mapas, Se eu não me engano, Que tem pra liberar essa região toda, Tá, Pra chegar nela, Você vai pegar esse caminho aqui do início, Descer, Vim por aqui, Show de bola, Nós estamos aqui, Tá, Aqui tem três torres, Pra abrir as portas que estão fechadas, Tá, A primeira torre é aquela que vocês estão vendo, Ela fica mais ou menos aqui, Tá, Essa torre fica mais ou menos aqui, A segunda torre é essa, Que eu tô mostrando pra vocês, Ela fica, Aqui, ó, Em cima, Tá, Beleza, Você vai subir essa escadinha aqui, Ó, Que vocês estão vendo aqui, E vai acender ela, Tá, Beleza, Pronto, A primeira torre, É só você subir, Nela aqui, Pra chegar nela, Eu vou mostrar o caminho, É bem tranquilo, Vou colocar o cavalo aqui, Pra chegar nela, Você tem que subir, Nesse powerhouse, Aqui, ó, Tá, Você pode subir, Pelo aqui, Pelo chão, Ou pode descer, Por aqui, Tá, Eu prefiro aqui, Ó, Só mostrar pra você, Detalhadamente, Você vem aqui, E sobe aqui, E sobe aqui, Tá, Ó, Ó, Legal, Bacana, A torre que eu já peguei, Que eu tava gravando e não vi, Tá, É essa daqui, Ó, Você vai vir por aqui, Chegar aqui, Você vai dar um pulinho, Aqui, 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 E aqui, Você vai subir, Na, Torre, Ó, Pronto, Subiu, Você vai escalar, Essa escadinha aqui, Ó, E vai tá aqui, A torre, Eu já acendi ela, Ó, Tá, Tá acesa aí, Tá bom, Beleza, Aí você pode voltar por aqui, Porque tem a terceira torre ali, Eu posso vir por aqui, Tá, Ó lá, Terceira torre, Olha que beleza, Esse item é muito bom, Nós vamos subir aqui, Ó, Na torre, Maravilha, Maravilha, Olha que beleza, Subindo aqui, A gente pode acender ela, É, Eu tô usando o arco de rumo, Deixa eu ver, Acho que não, A gente pode, Descer aqui, E aqui vai ter mais caminhos, Vai ter um caminho pra lá, Tá bom, Que você vai seguir esse rumo aqui, Que eu não vou fazer, Porque eu não preciso fazer isso hoje, Mas eu já desci até aqui, Tá, Aqui tem a cidade isolada, E tal, Tem mais coisa pra cá, Eu não vou fazer isso, Então tem caminho pra lá, Tem caminho pra cá, Tem caminho pra ali, Ó, Lá em cima daquela rocha, Então tudo aqui tem caminho, Então tudo aqui tem caminho, O objetivo nosso não é esse, É acender as três torres, Acendemos as três torres, O que que vai acontecer? Inclusive tem um bichinho ali, Que a gente pode pegar, Vou pular aqui, Vou pular aqui, Lá, Cinza de guerra, Pra quem gosta, Tá, Então acendi as três torres, Bacana, Beleza, Vou precisar usar o arco de runa, Tá, Por que? Porque eu perdi o meu, Pronto, Vamos dar uma olhada aqui, Quanto que foi, O nosso, Status, Eu quero saber magia, Vamo lá, Magia foi, Pra, Quarenta e cinco, Tá faltando cinco, Sete níveis, Pra gente chegar, Empunhar, O cajado, Tá, Vai ser muito importante, Eu conseguir empunhar esse cajado, Bom, Então tá aí ó, As três torres, Essa, Essa, E essa, Aqui embaixo, Tem mais coisa pra pegar, Não vou, Não vou explorar, Porque não, Não, É muito bom pra nossa classe, Mas se você quiser, Ó, Tem esse baú aqui, Que você pode pegar, Ó, Vamo ver o que que tem nesse baú, Magia, Cometa noturno, Não vou usar essa magia, Muito fraca pra mim, Eu acho, Mas podemos testar ela, Tá, Aqui você tem muita coisa, Pra explorar, Deixa eu ver se tem aqui, Alguma coisa que eu não peguei, Assim importante, Pra aqui, Tem coisa, Eu vou acender a fogueira, Que tem aqui, Vou acender, Vou acender a fogueira aqui, Pra cá, Tem caminho, Tá, Você vai subir isso aqui, E tal, Tem coisa pra pegar, Eu não vou explorar aqui agora, Ok, O caminho que nós vamos, É aqui, Ó, Vou mostrar pra vocês, Não precisa se preocupar, Tá, A árvore aqui, Ó, A arvorezinha, Esqueci de fazer uma coisa, Sentar na fogueira, Peraí, Tem que sentar na fogueira, Bom, Aí, Que que você vai fazer, Pra não esquecer, Tem a árvore aqui, A árvore fica aqui, Nesse lugarzinho, Primeira torre ali, Segunda torre aqui, E a terceira torre ali, Naquela reta, Que eu tô mostrando ali, Pra vocês, Descendo aqui, A gente tem uma outra porta, Vamos ver aqui, Vamos descer, Ó, Descendo aqui, Tem outra porta, Que é essa aqui, Aqui nós vamos ter um boss, Eu vou precisar do mim, Que o boss, O boss não é tão difícil, É quase, É bem tranquilo, Na verdade, Só que eu vou precisar, Do meu mímico, Por isso que eu deixei, A minha vida, Em 21, Pra que o mímico, Funcione, Tá bom, Então vou matar o boss, Aqui rapidinho, Eu vou usar a magia, Eu vou usar a magia, Eu vou usar a magia, Funda de pedra mesmo, Eu esqueci de trocar a magia, Eu vou pegar a nova magia, Que a gente pegou, Vou colocar aqui também, Só pra testar, Já volto aqui, Tá, Vou tirar essa magia aqui, Que essa aqui serve, Pra curar, Né, E eu não tô precisando dela agora, E vou colocar a magia nova, Que a gente pegou, Eu acho que é, Essa aqui ó, Tá, Muito boa, Testar aqui, Pra ver, Se presta, Vamos ali, É uma magiazinha, Meia meia que é trefe, Mas, Vamos testar, Aliás, Deixa eu testar, Uma outra magia aqui, Essa aqui ó, Deixa eu ver, Que que ela faz, É uma magia, Muito boa, Pra quando você, Tiver cercado, De inimigos, Não é o caso, Agora, Desse boss, Tá, Então eu vou trocar ela, Esse boss, Não é muito, Dessa praia, Eu vou colocar, Deixa eu ver, Essa espada aqui, Deixa eu ver, Se é a espada, Que eu tô imaginando, Ah, Não é, Não, Essa é a magia, Pra passar na espada, Tá, Não, Não é o que eu quero, Agora, Também, Bacana, Ó, A magia, Bacana, Vamos lá, Que nós temos, Que enfrentar o boss, Vamos descer aqui, Maravilha, Vamos usar aqui, O mímico, Mímico, Recupera a vida, Sai, 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 Usar poção, Usar grande funda, Bem, 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 Tranquilo, Bozinha, Bem fácil, Liberamos a outra fogueira, Que fica aqui, Tá, Show de bola, E aqui, Nós vamos pegar, O próximo cajado, Que é esse cajado, Aqui, Ó, O cajado, Pedrilhante, De Lusate, Que é o melhor cajado, Do jogo, Tá, Então, É, Repetindo, Para pegar esse cajado, Você tem que vir nessa região, Aqui, Acender as três torres, Matar esse boss, E só, Mais nada, Muito fácil, Vou colocar ele aqui na mão, Para você dar uma olhada, Como é que ele é, Eu não posso empunhá-lo, Por quê? Porque eu não tenho, 52 de inteligência, O objetivo nosso é chegar, Nesse 52, Olha que cajado, Louco, Muito bom, Né, Vou ter tirado uma print aqui, Show de bola, E é isso pessoal, O episódio de hoje era esse, Né, Nós vamos, Mostrar, Coisas pequenas, Não quero fazer episódio muito longo, Para, O vídeo não ficar muito difícil de editar, Vou fazer episódios curtos, Tá, Então, Tá aí, Cajadão, Do CP, Bacana, Fica com Deus, Se inscreveu no canal, Deixa o like, Valeu, E fui,